Comunidade Marco Bruno mais uma vez aqui pra gente trocar uma ideia aí sobre o Devlog da aula 9 do curso de React que eu estou fazendo ao vivo na twitch.tv barra Marco Bruno Dev. Se você quiser assistir o curso completo é só aparecer no chat da Twitch e escrever exclamação curso React. Eu nem preciso estar ao vivo a galera já tá mandando os emojis aqui sempre o caronte na responsa doutor Elias também obrigado pelos emojis pra deixar todo esse momento feliz e rico e acabamos de terminar. Não foi uma aula aula ao vivo é assim mesmo mas eu fiz várias coisas que eu vou mostrar agora pra você mas foi tipo meio que uma repetição pra deixar o storybook todo configurado pra amanhã a gente configurar mais coisas, adicionar mais plugins e tal deixar nosso storybook mais elegante, mais feliz aí na parte de documentação de componentes. Então vamos ver aí como ficou partiu olha que interessante esse aqui é a nossa página a gente não evoluiu nada na nossa página aparentemente do nosso projeto mas como todo projeto que você quer levar a sério você tem que configurar um storybook né pra as componentizações ficarem mais elegantes você testar bastante coisa a gente sempre acha os bugs quando a gente testa os componentes de forma isolada e todos os componentes a gente criou todos todos os componentes em sua versão default aqui ó todos então já tem aqui a parte do avatar a gente tem o banner que o banner é composto por vários outros componentes que é o componente tag esse é o title o tag é esse aqui de cima esse é o title esse é o description e esse é o thumbnail então dá pra gente juntar várias componentes inclusive o thumbnail usa o avatar fard é muito elegante tá vendo a gente vai fazer uma componentização decente a gente tem o botão aqui na felicidade a gente tem o carrossel que o carrossel usa também o thumb thumb fard aí na felicidade ó tá bem tranquilo o carrossel tá completinho lindo maravilhoso sensual a gente tem a description ó que legal description fard que é só uma descrição que são simples um texto que a gente usou aí né o footer o footer open esse daqui o header open que tem um botão e tem a logo que é o outro componente o highlight que é só esse underline aqui pra dar um destaque dentro do texto o link que tem essa sublinhadinho aqui maroto o logo fired que esse daqui é um placeholder a gente vai ter uma logo mais bonita uma logo mais elaborada mas por enquanto é essa logo imersão fica pequenininha porque a gente usou no rodapé né mas dá pra expandir porque é um SVG a a section fard que ela é pode ter dentro dela um texto um título e tudo mais que normalmente o comportamento dela é centralizar e chutar um pouco aí o comportamento da tela o tag fard que a gente usou na seção aqui do banner né usou feliz ali o thumb que a gente usou várias vezes a gente pode ver aqui ó o thumb tá com bug aqui até pra resolver não colocamos aqui o canal e não colocamos o timer então vou resolver agora aqui já que tá com esse bug não foi planejado mas a gente resolve ali no nosso stories perfeito então a gente esqueceu de passar aqui pro nosso thumb ó algumas propriedades faltou o timer deixa eu dar um ctrl barra de espaço acho que é timer aí perfeito deixa eu passar aqui um texto só de exemplo então 00 por exemplo 20 00 e também faltou o que deixa eu ver aqui dá um ctrl barra de espaço que a gente consegue ver channel name faltou o channel name eu vou deixar mais próximo aqui do avatar tem mais relação com isso a gente põe aqui o lucas mml que é o artista aí por trás do fardlabs os jogos que a gente tá fazendo né vamos ver aqui se já foi acho que a gente já deu o refresh eu dei o refresh de besta ó lá já foi ali o lucas mml e o tempo aqui também então agora tá funcionando tudo certinho aproveitar aqui né e já comitar também então deixa eu pegar o emoji certo aqui a gente resolveu um bug né fix bug adicionado é channel name and timer in thumb fired pronto aí a gente pode dar um push e tá tudo perfeito já tá enviado lá pro github inclusive se quiser o código do github né todo esse código tá open source desse projeto tanta parte do projeto o starbook e o projeto estão no mesmo github né o correto a se fazer e aí você pode acessar aí com vindo aqui na twitch.tv barra marco no dev e no chat você escrever exclamação github aí você acessa de boa esse projeto aqui ou qualquer outro projeto que eu tenha esteja fazendo beleza parte do chave tá aberta aí pra vocês então é isso peraí é isso que aconteceu beleza no na aula de hoje o devlog aí do dia nove do curso te convido novamente a aparecer na twitch e valeu abração até o próximo devlog falou e aí e aí e aí Obrigado.